O primeiro passo vai ser tirar o risco. Então, tenho aqui, né, a toalha já tá montada, tem o espaço certinho, vou pegar o risco, vou marcar aqui o risco direitinho, o tamanho tá certinho pra minha toalha, e agora a gente vai riscar, tá? Eu vou usar um carbono, vou usar esse carbono aqui mesmo, que é de computador, que ele é mais fraquinho, né, quem tira nota, sempre joga fora, às vezes você conhece alguém que pode te fornecer os carbonos, se não, você compra o carbono normal, né, o carbono pra papel, em papelaria, e tira com cuidado. Vamos usar aqui uma caneta sem tinta, então eu vou apertar aqui, olha, a caneta, e vou dar uma olhadinha como que vai sair, pra não ficar muito escuro. Então, eu vou tirar com leveza, pra ficar clarinho, tá? Aqui, eu vou tirar todos os detalhes, porque assim vai ficar mais fácil pra você entender cada parte do passarinho. Então, aqui vamos na asinha dele, olha, marca todos os detalhes, né, aqui ele vai ser um passarinho bem colorido, então, tem... Tem que tá todo marcadinho pra mim saber onde que vai ser cada cor. Olha só, tá dando pra ver perfeitamente, tá vendo? Então, vai certificando que você tá tirando tudo, pra ficar bem certinho o passarinho. Porque, às vezes, tem gente que tira e não fica bom o risco e vai pintar e erra tudo e não fica bonito. Porque, às vezes, não tem o capricho de fazer um risco bem feito. Então, aqui, olha, eu venho também, depois eu faço os pezinhos aqui, manual. Aqui tem uns risquinhos, eu vou só marcar de leve, não tem muita necessidade, tá? Aqui tem uma água, um pouquinho de água. Ele tá num galinho aqui. E a gente vai trabalhar com cores mais suaves, tá? Por ser, assim, uma toalha com os tons frios. Aqui estamos trabalhando com os tons frios, né? Assim, a toalha, os tons de cinza. E a toalha é branca. Então, eu não quero jogar nada colorido aqui. Eu quero uma cor, assim, tom sobre tom. Aqui tem um amarelinho também, a gente vai usar. E agora, a gente vai dar início à nossa pintura. Lembrando que nessa pintura, eu não vou passar a base. A base branca, tá? A gente já vai pintar diretamente na toalha. Então, vamos dar início à nossa pintura. Então, vamos dar início à pintura. Nossa, vamos precisar de um pouquinho de aquarela silk. Se caso você não tiver, use água mesmo, tá? Uma água mineral pra você tá hidratando a sua tinta. E vamos começar pela parte do fundo. Então, vamos fazer um sombreado. Eu vou usar o azul hortência. Vou tirar o excesso todinho num paninho, olha só. Tira todo o excesso no paninho. Deixa bem suave no pincel. E você vai fazer um leve sombreado. Em volta aqui do passarinho, né? Do galho. Pode passar que não vai tampar. Sempre tira o excesso. Que com leveza você vai fazer o sombreado, tá? Faça em volta do passarinho, suave. Essas cores você pode pintar em várias tonalidades de toalha também, tá? A toalha pode ser uns tons de cinza, de azul, um amarelo, palha, branca, um verde claro. Então, assim, pra homem o ideal é essas cores, né? Mas, eu risquei e a gente vai pintar com a cor que vai combinar em qualquer tonalidade de toalha. Porque nem sempre vocês vão querer fazer em toalha branca, né? Até mesmo porque o homem não gosta muito de toalha branca. São poucos que gostam. Então, aí, pra agradar o papai, a gente vai colocar aqui um nome ou uma frase. Vou ver aqui ainda, né? O que que a gente vai colocar pra ficar mais... Pra ficar assim mesmo pros pais, né? Uma mensagem ou você é o melhor pai do mundo, eu vou resolver ainda. Vocês também podem estar colocando o nome. Aqui, olha, a gente vai usar no passarinho cinza claro. Cenoura. Quem não tiver cenoura pode usar laranja. Eu vou usar também um pouco do siena natural. E preto. Então, são essas cores que vamos usar no passarinho. Tem também um pouco de cinza chumbo. Quem não tem cinza chumbo, pode ter fazer. Preto com branco dá cinza chumbo, tá? A gente vai usar o cinza chumbo bem pouquinho. Mas vai ser o cinza claro. Então, gente, não deixe de pintar se você não tem as cores. Olha, aqui você pode substituir pelo laranja. Se não tem o cinza claro, você pode fazer. Vamos começar preto com branco, né? Dar cinza claro. Vamos começar pelas partes mais claras do passarinho. Então, olha só. Aqui, eu vou trabalhar as partes mais claras. Que vai ser branco e o amarelo. Então, aqui tem uma marquinha, né? Que foi onde eu falei pra vocês. Marcar e deixar a marquinha aqui, onde vai ser branco. Então, essa parte aqui, olha. Ela vai ser toda branquinha. Com o pincel pode ser o menor possível. Esse aqui é o número quatro. Não pode ser um pincel grande. Porque senão você não vai conseguir fazer as partes certinho, tá? Eu esqueci também do amarelo, né? O amarelo canário. Não tem o amarelo canário, pega o amarelo ouro, o amarelo limão. Pode fazer com o amarelo ouro e branco, dá o amarelo canário. Misturando aí um pouquinho, né? De branco e o amarelo ouro. Quem não tiver o amarelo canário. Então, agora eu já vou começar com a parte mais escura. Eu encerro aqui, olha. Deixando aparecer. Sempre vai tirando o excesso do pincel, tá? Aqui eu vou pegar um pouco do cenoura. Vou vir aqui nessa parte. Eu quero que vocês prestem atenção pra vocês conseguirem fazer aí o passarinho, né? Sem erro, tá? Então, vamos fazer aqui bem com passado, né? E com calma pra vocês pegarem aí direitinho. Mesmo que a nossa aula fique grande, mas o importante vai ser você conseguir fazer também. Mesmo você que tá iniciando na pintura. Aqui também eu vou colocar um pouquinho, olha. Eu gosto de sempre falar isso, que eu gosto de ensinar pra quem tá começando também. Porque às vezes a gente vai fazer uma coisa muito difícil e quem tá começando fica querendo fazer e não consegue, né? Então, assim, eu quero que você que tá iniciando na pintura também consiga fazer. Por isso que eu estou fazendo assim com calma e mostrando passo a passo. Aqui, como eu falei pra vocês, eu já vou marcar aqui, olha, que aqui tem um pouquinho de branco. E, senão, eu vou acabar tampando. Então, vamos marcar as partes mais claras, né? Então, já vamos vir aqui com o branco. Aqui, eu não quero. Aqui, eu venho com cinza, com cinza claro. Aqui, eu vou deixar aqui. Aqui, olha. Sempre eu pulo um, tá vendo? Então, vai dar esse degradêzinho aqui de cinza. Agora, eu vou vir aqui, vou pegar um pouquinho de siena natural e o cinza. Misturar com cinza, cinza claro. E vou vir aqui também fazendo essa parte com essa cor. Mas, vocês podem, olha, entrar no cinza também. Não deixa muito dividido, não. Hidrata um pouquinho o pincel. E aí, eu vou vir aqui. Agora, eu venho, olha, misturando... Assim, bem leve, de leve, só com o peso do pincel. Porque eu quero que veja o cinza e veja também o siena, mas com suavidade. Sempre pega pouquinha tinta, não tem necessidade de pegar muita tinta, depois a gente vai vir aqui dando os detalhinhos, tá? Então, agora, falta só essa parte aqui, que é a parte preta, né? É a parte que a gente vai ter bem cuidado em fazer. Então, aqui eu tenho o olho, cuidado também, pra você não tampar o olho. Acompanhe o risco certinho, que você não vai ter erro. Por isso que eu falei no início, mostrei como que risca. Porque, às vezes, você não tira o detalhe certinho do passarinho. Aqui eu vou ter cuidado com o branco, né? Com a parte branca. Tira o excesso no paninho todinho, olha. E agora, vem fazendo uns risquinhos assim, ó. Como se fosse entrar aqui, pode até pegar um pouquinho aqui de cenoura. Pra não ficar essa parte muito marcada. Coloca um pouquinho de cenoura. E entra com uma cor na outra. Sem descer com ela, tá? Aqui o cinza, né? A gente vai usar o cinza pra fazer o bico. Deixa eu pegar um pincel aqui. Pega um pincel pequenininho aí, pode ser o zero. Nesse aqui é o zero da 421. Pincelzinho ótimo pra fazer isso. Sempre troca de pincel quando tiver essa necessidade aí de fazer um traço pequenininho. A80 pra fazer o fone. O jeio pode ser o que é amado. Agora eu vou ter o nêm. Sabe a方 que tiver isso. E aí, agora, a gente vai pegar o branco e vamos marcar aqui, olha. Você pode fazer tanto com o zero, como com o filete também, tá? De leve, olha só, vamos fazer com o filete, um zerinho aqui. Pega o zerinho que você tem aí. E aí, dilui pra não ficar muito grosseiro e vai marcando as peninhas aqui. Com esse daqui é mais fácil. Eu vou pegar aqui cinza chumbo, como eu falei pra vocês, que é bem pouquinho. Olha só, vou usar ele só em alguns cantinhos mesmo. Então, aqui com o zero. Vou vir aqui, olha só, com o branco. Dá mais um volume aqui no branco. Posso vir também puxando uns... Que lindo, né, gente? Olha que passarinho mais bonitinho. Nós nem terminamos ainda. Tenho certeza que você vai fazer muito sucesso aí com esse risco, tá? Vai presentear, vai fazer por encomendas. E tenho certeza que você pode fazer toalhas com esse passarinho. Você vai vender aí, dia dos pais, bastante, né? E até mesmo pra presentear. Quem quer presentear aí os pais, o esposo, o irmão. É um excelente presente, né? O vovô. Porque é uma coisa que o homem gosta, né? O passarinho tem como. Todo homem gosta, acha bonito. E fica bem masculino, né? Esse daqui ficou bem... Que eu venho com um pouquinho de cinza chumbo. Aqui, olha, vamos fazer aqui a perninha dele. Então, ele tem essa quininha aqui, olha. Cuidado com isso. Pra você não fazer a perninha reta. Tem essa quininha. Depois, a gente vai e faz... Que eu venho com branco também, com a luzinha aqui. Depois, a gente faz a parte... É... Do pezinho, né? Depois que fazer a árvore aqui, a gente faz o pezinho. Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar aqui o cinza claro. Melhor o cinza chumbo. Colocar aqui bem de pertinho pra vocês verem. Então, eu vou, olha, circular com o cinza chumbo. O olhinho, tá? E vou pegar... Com preto. E vou pegar... Com preto. Amém. Amém. Aqui eu tô vindo marcando com cinza mesmo, olha, cinza bem aquareladinho, não precisa de ser muito, tá? Bem pouquinho. Aqui também eu faço... E aí está, o passarinho já tá pronto. Agora, vamos passar aqui... Eu vou pegar o tom de cinza mesmo, pode ser o cinza chumbo, a gente vai usar poucas cores. E eu vou pegar aqui o cinza, um pouquinho de siena natural, misturar nele. Se você quiser usar o sépia, pode usar, tá? Aqui é só pra gente não precisar de ficar pegando tanta cor. Aqui eu venho com sépia. Ou sépia não, a misturinha que eu fiz aí. É cinza chumbo com... Siena natural, que dá essa tonalidade linda aqui, ó, esverdeado, né? A varinha que ele tá assentado em cima dela aqui, tem que ter uma luz também. Então, aqui eu venho com um branquinho. Faça com suavidade, tá? Agora, eu vou vir com o cinza chumbo e vou fazer... Os pedzinhos dele aqui. Por isso que tem que ser depois, tá vendo? Gente, agora eu vou pegar esse azul bebê. Quem não tiver azul bebê, pode fazer com azul... Com azul hortência mesmo, tá? Fique tranquila aí, pode fazer com azul hortência. Então, vou pegar aqui o azul bebê. Branco. Bastante branco. Eu vou precisar de vir com suavidade. É aqui, né, pra mim acabar com suavidade essa parte. Então, eu vou vir aqui, olha, esfumaçando pra cá, bem clarinho. Pra não ficar aquela coisa marcada, né? Então, aqui não pode ficar nada marcada. Olha, eu vou vir com bem suavidade aqui com a broxinha. Por isso que é importante fazer bem suave. O que vocês podem fazer com o pincel. Vou até pegar o pincel aqui pra mim mostrar direitinho. Fazer essa ondinha da água aqui, olha. E aí está, prontinho. Agora, nós vamos... Fazer uma galinha aqui sequinha. Caindo aqui. Vamos agora fazer o capim. Então, eu vou pegar mais um pouco aqui de siena natural. Um pouco de... Cinza chumbo e cinza claro. Cuidado pra não cair. Então, vai dar esse tom bonito, né? Esse tom seco aqui, olha, de verde. Cinza claro, cinza chumbo e... Siena natural. Agora, vamos fazer aqui o capim que tem aqui na beira do rio. Quem tiver dificuldade em fazer com esse pincel aqui, eu tô fazendo com o número seis. Olha, suja só um lado do pincel. E vai com a mão de leve, puxando pra cima. Quem tem dificuldade de fazer esse movimento, esse pincel... Pode fazer com o zerinho, tá? Vou mostrar também um pouquinho aqui com o zerinho. Por exemplo, se eu for fazer com o zero, eu vou precisar de diluir um pouquinho mais, tá? Então, olha só, vou diluir aqui e vou... Bem facinho, né, gente? Não faça... É... Não deixe ele escuro, tá? Faça bem suave pra sua pintura ficar... Assim. Como eu falei, é uma cor que vai combinar em qualquer coisa que você pintar, tá? Aqui eu vou reforçar a luz no pauzinho aqui. Um branco. E agora, a gente vai fazer aqui... Eu tava tentando lembrar o nome, é taboa, né? Essa planta que tem na beira de água. Tá boa, eu acho. Se não for taboa, ou é taboa, não sei, taboa, vocês me falam aí depois, tá? Aqui eu vou pegar o amarelo, um pouco de laranja, bem pouquinho. Olha só. Amarelo e laranja, tá vendo? Então, vamos agora fazer uns... As florzinhas da taboa aí. Que, na verdade, ela é mais na pontinha, né? Assim. Tá boa. Eu não lembro bem o nome, não. Mas vocês não vão colocar muito também. Como eu falei, tem homem que não gosta dessas coisas. É só um pouquinho. Só pra dar uma... Gente, olha que linda dessa toalha. Agora, é só colocar o nome, colocar aí a frase. Eu não vou... Eu não vou... Deixa eu escurecer mais um pouquinho essa parte de baixo aqui. Eu não vou colocar folhinha, não, tá? Mas, se caso você quiser, pode também tá colocando. Faz de conta que ele tá num galinho mais seco aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Eu estou encantada, eu amei. E como eu sempre falo, seja você primeiro a admirar seu trabalho, a gostar do que você fez, tá? Assim, você vai ter mais facilidade pra que as outras pessoas também gostam do seu trabalho. Primeiro, você tem que gostar. A luzinha no olho tava faltando. Então, só uma bolinha bem pequenininha mesmo. E agora, eu vou mostrar aí pra vocês como ficou. Olha que lindo. Aí, tá a toalha. Aí, aqui, ó, como eu falei pra vocês, acaba bem suave, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado também, né? Do nosso vídeo. Foi especialmente aí pra vocês, mas é pra vocês fazer aí pros papais, tá? Então, um grande abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Olha só, agora, pra fazer a letra, pra fazer o nome, não sei o que você vai querer colocar na sua, se vai ser uma frase, se vai ser um nome. A gente vai fazer aqui uma misturinha de cinza claro com cinza chumbo. Se você tiver o tom de cinza, vai ficar o tom de cinza, tá? Que é o cinza puro, né? O cinza, só cinza. Da Acrylex. Fica nesse tom. Lembrando que quem não tiver, pode tá fazendo com preto e branco, tá? Então, aqui eu vou diluir. Vou deixar assim, ó. Eu peguei ali o pincel com água, água só no pincel. E vou diluir pra ela ficar uma tinta bem fácil de a gente escrever, tá? Pra ficar melhor. Se ficar grossa, fica mais difícil. Aqui, vocês vão receber aí no projeto, né, já com essa frase. Mas, você pode fazer com a frase que você quiser fazer, ou então, colocar o nome, né, do papai. Pode usar também um estêncil pra ficar bem legal. Aqui eu já comecei pra adiantar. Porque a letra a gente tem que fazer com calma, né? Com bastante calma, com pincel fininho. Pode usar o filete que você tem aí. Amigo... Para sempre. Aí, fica essa frase linda, né? Pai, a certeza de um amigo para sempre. É... Tem várias frases lindas que a gente pode também tá colocando, pode colocar o nome. Então, aproveita aí essa data pra você... Fazer essa toalha aí para os pais, tá? Aí, você tira com a caneta fina, como eu ensinei pra vocês, tá? Uma caneta, assim, da ponta mais fina é melhor pra tirar. Eu não sei nem se eu falei pra vocês o detalhe. É uma questão, assim, bem interessante da caneta. Deixa eu ver se eu encontro a minha. Sem tinta, tá, gente? Olha, sem tinta. Eu tirei até o tubinho, então, não tem tinta. E a ponta é mais fininha. Então, reserve uma caneta, assim, pra você tirar seus riscos, tá? É excelente e... E aí, você vai tirar os riscos sem estragar também, né? Sem manchar. É umas dicas bem simples, né? Mais valiosas. A gente... Economiza bastante o risco quando usa essas canetas sem tinta. Tem gente que usa o plastiquinho, né? Coloca em cima. Porque aí não estraga o risco. Vou puxar a minha blusa aqui, que tá pegando aqui um pouquinho. Sempre. Então, aí, mais um projeto pra vocês. Um presente meu, né? Pra vocês presentear os papais. Pra vocês venderem. E... Espero que vocês tenham gostado muito desse risco. Porque ele ficou maravilhoso, né? Depois de pronto. Uma frase completa. Olha que lindo. E como eu falei, o acabamento, vocês podem fazer aí do jeito de vocês, tá? Pode fazer também um crochê, né? Vai depender da cor da toalha aí. Pode também fazer um estêncil. Vou até pensar nisso. Se eu tiver algum aqui, eu já faço. Vou dar uma olhada. Mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Gente, olha só. Encontrei esses dois estêncils. Esse daqui iria ficar lindo também, ó. Pra eu finalizar aqui com ele. Deixa eu aproximar aqui. Ele iria ficar bem bacana também. Olha como que é lindo. E tenho esse daqui de listra. Mas, como a minha toalha aqui embaixo, ela é listrada. Eu vou preferir, então, dar acabamento aqui na lateral com as listras, tá bom? Então, vamos lá. Olha, eu vou marcar aqui direitinho. Deixa eu aumentar a câmera aqui pra vocês verem. E assim, o de listra é bem interessante, né? Porque assim, a toalha, ela já é... O acabamento aqui, o tecido já é. Então, aqui eu tenho que marcar direitinho, olha. Pra ficar bem com a posição boa aqui. Eu vou até pegar uma fita creta pra me ajudar. Então, se você tiver aí o estêncil, pode usar também, tá? Pode usar qualquer estêncil diferente. Então, posiciona ele direitinho, né? Pra não ter erro aqui. Prega ele com a fita. Pra gente poder trabalhar com mais segurança. Aqui, deixa eu levantar esse daqui mais um pouco. Tem que ficar certinho, né? O meu ainda ficou meio tortinho aqui. Deixa eu consertar aqui. Tem que ser bem feitinho. Pra não ficar... Torto. Gente, ainda não ficou ainda. Eu arrumo de um lado, do outro não fica tão bom. Mas, vamos conseguir. Pera aí, só um momento. E ele é fácil de posicionar, mas tá dando um trabalhinho aqui. Aí. Agora ficou bom. Então, vamos marcar direitinho. Gente, esse lado ainda tá maior. Olha, eu vou posicionar ele só aqui. Eu arrumo de um lado, quando eu olho do outro, tá? Não tá bom. Aí. Então, vocês prestem atenção, tá? Pra ficar bem linda. E a toalha de vocês também. Bem certinho, né? Então, eu gosto de pregar pra ele não correr o risco de sair do lugar. Enquanto a gente tá fazendo a lista. Então, eu vou usar aqui o cinza claro. Tira o excesso. Pega a broxinha. Tira o excesso no paninho também. E vamos fazer a lista. Vou usar o cinza mesmo, né? Porque é uma cor que tá combinando aqui com a toalha. E também, porque é uma cor que os pais gostam, né? Que os homens gostam. Assim, o homem não gosta de coisa muito colorida. Então, por isso que eu falo, tenha cuidado quando vocês forem pintar coisa masculina. Tá? Pra não tá colocando muita cor viva. Né? Muitas cores, assim... Chamativas. Porque o homem, ele não gosta. O homem gosta de uma coisa mais suave. Mais neutra. A maioria. São poucos que não importam. A maioria gosta de coisas mais neutras. Depois, a gente vai levantar, vai olhar como tá ficando, tá? Porque aqui eu tô fazendo bem clarinho. Fazendo uma coisa bem suave. Cinza claro. Quem não tem cinza claro, pode fazer bastante branco e só um pouquinho de preto. Às vezes, vocês têm o cinza também. Não tem o cinza chumbo, mas tem o cinza, que é esse daqui, olha. Pode tá usando no lugar do cinza chumbo. Ele também é escuro. É a cor da letra, né? Apesar de eu ter feito uma misturinha aqui pra vocês verem. Eu sei que muita gente não tem todas as cores. E nem precisa, né? A gente até tem que facilita. Mas, assim... Tem cores muito parecidas uma com a outra. E dá pra você fazer também. Fazer a misturinha. E aí E aí E aí E aí Gente, vamos ver aqui como que ficou o meu estêncil. Depois a gente... Eu não tenho muito costume de usar estêncil, tá? Vocês me acompanham aí, vocês sabem que eu gosto de criar as coisas sem estêncil. Porque nem sempre a pessoa tem, né? Mas, olha que lindo. Aqui faltou um pedacinho. Então, é importante você só levantar pra olhar. Ó, aqui, ó, tá vendo? Faltou um pedacinho. Então, vamos fazer aqui. É importante a gente trabalhar com o que a gente tem. Não deixar de fazer porque não tem. Assim, aqui é um detalhe. Você vai colocar só se você achar necessário. Tá? Então, assim, eu quis só pra agregar mais valor aí na toalha, tá? Mas, não necessariamente precisa de fazer o estêncil. Só se você quiser. Então, pronto aqui. Finalizei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou agora completo. Aí, um lado passarinho, o outro lado, a listra, a mensagem. Ficou linda, né, gente? Olha. Amei. Vou mais do alto aqui pra vocês verem. Tchau. Tchau.